Fala aí pessoal! Bom, como vocês podem ver, eu não estou no cenário habitual. Por quê? Por que será? Eu estou com uma desconfiança, uma pequena desconfiança que eu possa estar com coronga. Por quê? De alguns dias pra cá, de uns 5 dias pra cá, eu comecei a sentir um negócio estranho. E a minha menstruação esse mês já desceu. Então, alguma coisa eu notei que estava estranho. Na sexta-feira, mais ou menos, eu comecei a ficar meio doente, meio gripado, meio arriado. E ok, tomar gripe normal. Aí no sábado também fiquei um bocado mal, mal estar, bastante mal estar. E tomando remédio pra melhorar da gripe. Não melhorava, desde sexta-feira. No domingo, eu fiquei mais arriado, fiquei bem arriado, fiquei com febre e tomando remédio. E normalmente, eu fico muito bem quando eu tomo remédio um dia pra gripe. No outro, eu já estou conseguindo fazer absolutamente tudo. Normalmente as minhas gripes são assim. E nessa persistiu. Na segunda, eu acordei ainda mal. Mas eu consegui trabalhar, fiz vídeos pra vocês. Mas à tarde também, dei uma riada. Dei uma riada boa. E na terça-feira, eu arriei bem. Fiquei também com febre, bem febril. E fiquei bem arriado, estava muito cansado. Meu corpo estava muito... Muito cansado, meu corpo, sabe? Aquela coisa que você não consegue fazer as coisas. E você sente que tem alguma coisa de errado. E aí, eu decidi, procurei um médico. Fui no médico. E ele falou que há indícios de eu estar com o coronga. Então, ele já me deu as medicações. No teste rápido que eu fiz, deu negativo. Mas muita gente diz que esse teste rápido não é tão confiável. E pessoas que estavam lá quando eu fiz, também falaram. Olha, você tem cinco dias. Você está com esses sintomas. Pode ser que ele dê negativo mesmo. Normalmente, esse teste, ele dá positivo pra pessoas... Normalmente. Pelo menos foi o pessoal que disse lá. Não sou eu que estou falando. O pessoal que me disse. Eu sou leigo. E falou que normalmente esse teste dá positivo quando a pessoa está com mais dias de sintomas. Então, eu estou em casa. Amanhã eu vou fazer uma tomografia. Só pra poder ver se tem alguma coisa de pulmão. Realmente, pra ver se tem alguns indícios que possa ser coronga. Ou uma gripe muito forte, que não está melhorando. Mas há indícios que seja coronga. Então, amanhã eu vou fazer pra poder avaliar. Estou procurando também, aqui na minha cidade, mas ainda não achei, aonde faz o exame. Aquele exame do cotonete, pra poder ver se realmente aí no exame, esse exame ele constata mesmo. Que são os exames que até os políticos fazem, mas só que eles fazem de uma maneira muito mais rápida do que a gente. E aí agora, eu estou em casa repousando. Fazendo repouso. Já estou tomando a medicação que o médico me passou. Azitromicina, Invermectina. Estou esperando amanhã fazer o exame pra poder ver se eu tomo hidroxicloroquina. Lembrando, pessoal, que eu estou tomando isso não é por conta própria, tá? É um médico que me passou. Ainda não tenho certeza que eu estou com coronga ou não. Não tenho certeza. Pode ser que seja uma gripe forte. Mas como há indícios que também pode ser, já está aplicando a medicação pra não vir, né? Se for, não vir a piorar. Mas eu estou bem, estou me sentindo bem, estou tranquilo. Só estava com desconforto e coisas que não passavam durante os dias. Cinco dias que eu não passava e coisa que normalmente em mim, pelo menos, passa em um dia. Então, como está nessa época que tem muita gente pegando o Covid, é bom a gente ver, né? Então, é só pra avisar vocês o que aconteceu, mas eu estou legal. E aí, dependendo do resultado da tomografia amanhã, dependendo do que o médico falar, na sexta-feira eu já volto a fazer vídeo pra vocês. Se não der na sexta-feira, na segunda-feira eu volto a fazer vídeo pra vocês. Então, eu peço pra vocês, fiquem vendo os vídeos do canal. Compartilhe pra mais pessoas verem, ou pra chegar em outras pessoas. É muito importante que você faça isso, meu querido. Meu amor! Faz isso, meu amor! Quem está clicando nos links do curso do Thiago Gomes, eles mudaram de plataforma. Então, quem já comprou o curso, legal, está fazendo o curso. Mas agora, quem está clicando, tem muita gente falando comigo, Daniel, o link não está funcionando, porque eles vão mudar de plataforma. Então, assim que eles mudarem de plataforma, eu aviso vocês, falo, quem quiser adquirir, que é muito bom o curso, aí você vai clicar e vai funcionar. Quem comprou, já está lá estudando, show de bola. Agora, quem ainda não adquiriu e quer adquirir, agora não vai dar, porque eles estão migrando de plataforma. Então, tá avisado pra vocês o que aconteceu. É só pra vocês ficarem mais tranquilos. É só pra vocês ficarem mais tranquilos, meu querido. Espero que tenha gostado o vídeo, e a gente se vê aonde, meus queridos!